Aula de cavaquinho, treinamento para levada e os acordes maiores. A levada que a gente vai fazer é essa aqui, duas para baixo, uma para cima, duas para baixo, para cima, para baixo e para cima. Essa é a primeira parte, então fica duas para baixo, para cima, duas para baixo, para cima, para baixo e para cima. Mais uma vez. De novo, bem lento. A segunda parte da batida é só para baixo e para cima. Vou fazer então em cima do dó maior a primeira parte. Essa é a primeira parte. Dó maior a gente vai usar esse modelo. Dedo 1 na primeira casa da corda Si. Dedo 2 na segunda da corda Ré lá em cima. Dedo 3 na segunda da corda Ré aqui embaixo. Então a primeira parte da batida fica. A segunda parte é para baixo e para cima. 1, 2, 3, 4. Eu só conto quando eu vou para baixo. Para cima eu não conto. Então fica 1, 2, 3, 4. Se juntar as duas partes. Primeira parte. Segundo. 1, 2, 3, 4. Vamos praticar em cima do dó maior. 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí E aí E aí E aí E aí Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora no acorde de Ré maior. Dedo 1 na segunda casa da corda Sol. Dedo 2 na terceira da corda Si. Dedo 4 na quarta da corda Ré aqui em cima. E dedo 4 na quarta da corda Ré embaixo. E dedo 3 na quarta da corda Ré em cima. Você pode fazer ele também só assim. Você tem esse Ré maior e esse aqui. Então vamos fazer a levada junto. Três e quatro. Tchau, tchau. Amém. Agora o acorde de Mi maior, dedo 1 na primeira casa da corda Sol, dedo 2 na segunda da Ré e dedo 3 na segunda da Ré aqui embaixo. 3 e 4 e... 3 e 4 e... 3 e 4 e... 3 e 4 e... 3 e 5 e... 3 e 5 e... Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora vamos fazer o Fá maior Dedo 1 na primeira da corda Si Dedo 2 na segunda da corda Sol 3 na terceira da Ré E quatro na terceira da Ré aqui embaixo Três e quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora o Sol maior é o mesmo desenho do Fá Só que na terceira casa Três e quatro Um, dois, três, 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 quatro Agora o Lá maior Agora o Lá maior é a pestana na segunda casa Quando a gente faz a pestana a gente usa o polegar aqui atrás Um, dois, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora o Si maior é a pestana na quarta casa Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Lembrando que na pestana a gente utiliza o dedo um Que é o dedo que a gente tem mais força Agora a gente vai tocar Dó maior Nós vamos fazer a batida inteira no Dó Depois inteira no Fá maior Vai ficar assim, ó Um, dois, três, quatro Fá Um, dois, três, quatro Vamos tentar fazer junto Três e quatro Um, dois, três, 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 quatro Lembrando que o Fá é na primeira casa Agora nós vamos tocar Ré Uma vez elevada no Ré Outra vez elevada no Sol O Ré na segunda casa e o Sol é na terceira Lembrando que o Ré é na segunda da corda da corda Sol Dedo dois na terceira da Si E o dedo três aqui em cima na quarta da Ré E o dedo quatro na quarta da Ré E o dedo quatro na quarta da Ré aqui embaixo Um, dois, três, quatro 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 Agora Mi Que é esse desenho aqui E depois Lá Três e quatro Um, dois, três, 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 quatro Música Agora Fá e Si Então a gente vai fazer esse Fá maior e o Si maior Lembrando que Fá é na primeira casa e o Si maior é na quarta casa E a pestana eu utilizo o dedo 1 3 e 4 e... Música 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 Agora Sol maior e Dó Lembrando que Sol é o mesmo desenho do Fá só que na terceira casa E o Dó Aqui na primeira 3 e 4 e... Música 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 O mundo estereçoar 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 Agora o último exercício Si, que é a pestana na quarta casa E Mi maior aqui na primeira casa Três e quatro Três e quatro Um, dois, três, quatro O mundo estereçoar Um, dois, três, quatro O mundo estereçoar Se aqui foram os acordes maiores Para que você possa fazer eles bem É bom que você tenha eles de cor, de cabeça Pratique essa mudança dos acordes sem parar a levada Por mais que as vezes o som não saia limpo Você força com que essa mudança seja mais rápido Se você ficar parando a levada Você se acostuma a parar E aí você leva um tempo para montar o acorde E aí você leva um tempo para montar o acorde E aí você leva um tempo para montar o acorde